Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, de certa forma, no domingo passado, imagino que boa parte do povo brasileiro assistiu às matérias do Fantástico, que, aliás, é um dos grandes programas nacionais. Mas, Sr. Presidente, eu fiquei, de certa forma, intrigada, porque ali ainda colocam uma cidadezinha lá do Acre, chamada Jordão, como um dos piores IDH do país. E eu preciso, inclusive, aqui admitir que, quando na oposição, lá no meu estado do Acre, nós usávamos, inclusive, os dados de IDH de três cidades acrianas como um dos piores do Brasil. Era Jordão, Santa Rosa e Taumaturgo. Assumimos o governo daquele estado através da Frente Popular e batalhamos no sentido de reduzir as desigualdades internas do estado. E conseguimos tirar daquela lista negra dos municípios, que foi Santa Rosa e Taumaturgo. Infelizmente, Sr. Presidente, ainda não conquistamos isso com o nosso querido município do Jordão. Agora, Sr. Presidente, é preciso a gente fazer um outro debate aqui? E essa Casa tem responsabilidade para discutir o desenvolvimento do país que aquela matéria não soube colocar na medida certa. Esta Casa é responsável para discutir por inteiro o desenvolvimento do Brasil. Historicamente, o Norte e o Nordeste sempre foram prejudicados na distribuição de recursos em detrimento das grandes cidades do Sul e Sudeste do Brasil. Se a gente pegasse, Sr. Presidente, dois dados, nível de educação, que, inclusive, é um dado importante para ferir o IDH de uma cidade, eu tenho aqui, de certa forma, o número de cursos de mestrado na região Sul e Sudeste chega a 52%. Na região Norte do país chega a 4%. Se a gente pegar o número de cursos de doutorado, esses números são mais vergonhosos ainda. Na região Sul e Sudeste do país, eles detêm 63% dos cursos de doutorado. A Amazônia Brasileira ou o Norte do Brasil tem apenas 2%. Então, essa discussão acerca da distribuição dos recursos, da distribuição da riqueza do país, que a gente precisa fazer, Sr. Presidente. Nós queremos, sim, uma distribuição desigual mesmo, porque os desiguais têm que ser tratados de forma também desigual. Por isso, uma cidadezinha como a do Jordão e outras cidades citadas com o Nordeste brasileiro precisa ter importância no cenário nacional, precisa um valor maior, uma quantidade maior de recursos. Agora, Sr. Presidente, quando eu assisti a matéria, eu também fiquei deparada com uma situação lá. O repórter colocava que lá no Jordão as pessoas não sabiam o que era o chuchu, a cenoura, a beterraba ou o kiwi. É verdade. Eu também morei no Seringal até os 14 anos, nunca tinha assistido televisão, não sabia o que era energia elétrica, nunca tinha escutado falar em kiwi, chuchu ou coisa e tal, mas estou aqui. O meu filho de 12 anos perguntou, mãe, como é que tu sobreviveu se tu morava também no Seringal? Por que a gente não pode tentar tirar a cultura do sul do Brasil e levar para os seringais da Amazônia? A realidade é diferente, Srs. parlamentares. Eu não conheci o chuchu, o kiwi, a beterraba ou a cenoura, mas eu conheci o açaí, a castanha, o buriti, o patoá, a macaxeira, a banana comprida, que essa é a alimentação básica de quem mora no norte do Brasil. Por outro lado, Sr. Presidente, dizer naquela matéria que um cidadão passa dez dias andando de barco de um município chamado Tarauacá, que é o mais próximo do município do Jordão, e ignorar isso. Mas isso é a Amazônia brasileira? As estradas no resto do Brasil são estradas de terra. O nosso meio para chegar numa cidade e outra da Amazônia são os nossos rios. E nós queremos que se dispense também para a Amazônia os mesmos critérios de distribuição de recursos para recuperar as estradas brasileiras. Nós queremos esse mesmo critério para recuperar os nossos rios, para fazer o processo de limpeza dos nossos rios, para desobstruir os nossos rios, para que as pessoas possam navegar com mais rapidez. A matéria também colocava, Sr. Presidente, que, lamentavelmente, a pista do município do Jordão sequer foi homologada. É verdade, Sr. Presidente. Essa tem sido uma luta nossa aqui na Comissão da Amazônia e nesta casa. Nós não podemos usar os mesmos critérios que se usa para homologar uma pista no Rio de Janeiro e aqueles mesmos critérios têm servido para homologar um aeródromo na Amazônia brasileira tão necessário para atender emergências. Então, são essas diferenças que a gente quer destacar aqui, mesmo reconhecendo os nossos problemas, o que a gente já avançou foi muito, mas queremos avançar muito mais na Amazônia, no Acre como um todo, mas nós queremos também, Sr. Presidente, que nós, os desiguais, possamos ser tratados também com desigualdade, dessa forma, receber um recurso maior. Quando a gente pede aqui para aprovar nesta casa o FPE Verde é porque um município como o Jordão, que tem total cobertura florestal, pode ser beneficiado com o FPE Verde, pode ter mais recurso no seu município e assim desenvolver mais o dia a dia da sua população. Muito obrigada, Sr. Presidente.